É isso mesmo, Haroldo. No próximo dia 22, teremos mais uma saída temporária aqui no município de Cacoal. No total, 28 detentos serão contemplados com essa ação que já é prevista em lei da execução penal. Eles têm direito a cinco saídas temporárias por ano, isso a cada 45 dias. Nesta ocasião, os detentos que são réu primários, eles têm o direito de ter essa liberdade a cada um sexto da pena cumprida. Já os residentes, a cada um quarto. É importante ressaltar ainda que eles têm até o dia 29 para retornarem até o presídio público aqui de Cacoal. Nesta ação, será a segunda saída temporária que ocorre desde que teve o início da pandemia no município de Cacoal. A primeira foi há cerca de 45 dias atrás e essa será a segunda. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Seruí.